A gente não vai saber. Tem que fazer o post. Dudão aceitou o desafio de lutar contra Popó. O problema, Popó não o desafiou. Mano, imagina ele responde um tweet desse. Falando bora. Ali no Twitter eu tava já desenrolando uma luta com Coringa lá da Laude, tá? Esse aí eu acho que eu ganho, mano. Tá. Só que ele tá malhando, mano. Ele tá no shape, né? Mas ele pode fazer o quanto for. Ele não vai ser nem perto do perigo que é lutar contra o Popó, pô. Não, agora é o que? 7h20 da manhã. Enquanto você tá aqui assistindo o LOL, Coringa tá o quê agora? Já comendo aquelas claras de ovo. Indo pro primeiro card do dia. Quanto Coringa eu pago 500 mil pra você perder por nocaute? Caralho, mano. Caralho, porra. Deixa eu ir aí. Eu quero também, mano. Não pode ir. Não, é sério. Ó, a gente tem que fazer esse ringue das lendas, tá? Mano, por favor, que o baiano me bote num ringue com o Minerva, mano. Pra eu descontar tudo da... Tudo, tudo. Todos os minervas. Mano, aí que tá o problema. Aí que tá o problema dessa porra. Todo mundo vai querer estar no ringue com o Minerva, mano. Todo mundo quer bater no Minerva. Então é que não... Doze lendas contra o Minerva? Imagina. A Jimmy, mano. Aí. Porrada no Minerva. Moleque, a Jimmy amassa o Minerva, tá? Papo errado. Papo errado. Papo errado aí, mano. Papo errado. Ô, tá mais fácil jogar o RPG das lendas aí, vou falar pra vocês. Não, tem que jogar o Minecraft, mano. Não topa o RPGzinho, não, Dudão? Cara, eu acho que eu não consigo, mano, o RPG. Qual é, maluco? Eu achava que eu não conseguia também, não, mano. Até eu participar. Agora eu tenho certeza. Pô, o currinho. Mano, eu curto pra caralho. Eu tava falando com o Dócio, cara. Finalmente eu comecei a assistir lá o RPG do Rakim que tu tá jogando. Assisti o primeiro episódio e metade do segundo. Tô na pegada lá. Pô, muito maneiro, mano. Foi muito legal. Eu gostei da vibe que o Rakim conseguiu criar, velho. Ficou uma apresentação meio tenso. É que eu acho que, tipo, assim, todo mundo ali se conhece, tá ligado? E, tipo, todo mundo ali é amigo. E aí foi um clima, tipo, mó maneiro. Porque o Rakim dão toda a liberdade pra gente fazer tudo, tá ligado? Legal. Então, tipo, pô, foi muito maneiro. Foi a primeira vez minha e da Ingrid, né, jogando RPG. E, tipo, mano, parecia que a gente tava em casa. Foi bem legal. E também tem o negócio de, tipo, pô, ele tá falando desse projeto com a gente tem muito tempo. A gente sabia o quão importante era pra ele, tá ligado? Mano, mano. Todo mundo ali tava meio que... Pra levar sério pra caralho, né? É, tá, tipo, mano, por amor pelo projeto do cara também. E o Lau, que é o cara que fez com ele, ele contou a história pra gente que ele conta no último episódio, né, quando acaba. Antes de tudo. Aí eles falam, mano, a gente tem que fazer isso que dá certo. Foda-se. Mano, cara. Foi bem legal, mano. Foi bem legal. Bom dia, filhote. Aí, velho, tu quer pedir comida, velho, tô vendo o que eu pedi aqui. Agora, vocês falaram do Popó, mas vocês já falaram do Chevy? Não. A gente falou só um pouco... É, mas é que é tudo trailer, né, mano? É tudo luta de 15 segundos, pô. Chevy lutou ontem também? Lutou. Ah, sim. Eu descobri que ele lutou porque eu tuitei assim. Ai, rapaziada, tô indo dormir amanhã, ele secai de pé. E aí o cara respondeu. O Chevy também foi dormir agora. Aí eu... Aí eu fui no TransTópics e vi... Aí eu... Foi nocauteado? Foi nocauteado, pelo que vocês estão falando aí? Foi? Tá vendo, Mané? Ele lutou contra quem? Contra o profissional? Não. Até que ele já acho que também era o... Fisiculturista, né? É, fisiculturista. Foi speedrun de nocaute, se eu exporri. Pô, porque o Chevy é parrudo, Mané. Ele é mesmo? Ele é forte. Aí eu vou lançar a poleia. Peraí, é Z mid, não, né? Acabei de ver ali. Forte... Ó, fechou o draft, cara. Não é forte de verdade? Não, é o Weibo de EZ. Ele gosta de EZ, né, o Weibo? Pô, mas a... A Weibo só é um time melhor, não? É. Cara, a Weibo passou o carro no jogo anterior, véi. Você viu que rolou no LCK? Não vi, Vix. O que que rolou no LCK aí? Não rolou. É, não rolou. Acho que tá tendo ataque DDOS lá, e os caras não estão conseguindo jogar. E aí, só rolou o primeiro jogo. Caralho. E aí eles falaram que vão rebolsar os ingressos e... Se o problema continuar, vai ter a outra partida, a outra série. Mas se não, se os problemas parar... Quer dizer... Ué, hoje? Caralho! Se o problema continuar... Vai dormindo, então. Vai dormindo, então. Não, eu vou terminar essa série. Essa série... Vai terminar essa série? Então tá, vamos embora. Eu acho que eu vou dormindo no... Na série da NIP. Como é que é o bot lane aqui? Aqui foi rápido o jogo anterior, esse aqui... Não parece que vai ser tão... Tão espanco, pelo menos no bot. O Weibo de Karma? Vai ser rapidinho. Mano, sabe um negócio que eu não gosto? Time pior de Udyr. Eu acho que o Udyr é um boneco que... Você precisa explorar... As vontades de Udyr. E nas janelas, né? É. E só time bom consegue fazer isso. Agora, o pior... Eu acho que quando tem jogos assim, o que mais impacta é a pressão mid. Se o time melhor tem pressão mid, tipo, muita... Desbalanceia muito, eu acho. Hum... Agora não tem mais, né? Nossa, ainda parou de novo. Hum, atrapalhou o Beck demais, né? Ela vai ter que dar TP, esse par? Vai. Eu, particularmente, não gosto de jogar contra Karma, mano. Eu bano Karma, tipo, solo kill em todo jogo. Eu tava falando outro. Boneca é, tipo... Muito roubado, velho. Muito roubado mesmo. É o castante do mid, né? É o castante do mid, essa porra aí. Sim. Mano, eu pedi um pastel, velho. Só que eu sinto que... Pô, ele quer te dar na missão do iFood. Eu tô aqui, tipo... Pô, e eu tô naquela depressão que você não sabe o que que você quer, e você olha as coisas e nada e te chama muita atenção, sabe? Porque eu tô com fome, velho. Faz o seu do bão aí, carai. Não, não. Tá sem coisa aqui, velho. Ó, mano, a Apple já agora... A Apple não. A Home God já consegue jogar, velho. No último jogo não teve jogo, velho. Eu peguei esse Viega aí. Desculpa, desculpa. É, rolou o Viega no primeiro jogo também. Não gosto muito, não. Só que na LPL tem bastante, velho. Teve banho ali, sim, ou não? Ó, Ariquete. O aluno tá falando aqui no meu chat que sua geladeira é só bebida. Compra uma caixa de ovo aí, deixa aí de vez em quando você frita um ovo. Salva essas horas assim. Não, tem ovo, tem essas coisas ali que eu tô afim de comer um barulho. Dive, 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 dive. Morreu. Caralho, os caras vingaram. E é revive aqui, não? Vingança, hein? Vingança, hein? Vai matar a criança, humilde? É, não tem como, porque até o Viega desvirar e daivar de a fé, ele ser uma merda. É, era melhor nem ter virado, né? É. Eu acho que se ele tá de viego, ele consegue daivar. Pô, é dois bonecos bem maneiros, no top ali, né? Mas é tipo legal. A EDG ganhou hoje em volta. São do zero, pô. Pera, ganhou um jogo, 2x0. É uma série de 2x0. Caralho, em cima de quem? Tá, Animals Legends e com Django reserva. É o DJ do problema? O Bial mandou mensagem, esse Django dele está com 1.200 pdl. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, velho. O Bial é louco. O Bial falou que o cara era mó bom, tipo, que ele achou que a EDG ia ganhar porque o cara tava de graves e ele tem um enrate positivo de graves. O cara é horroroso, Bial. A gente já assistiu. Ele é horroroso. Ele pode ser menos pior de graves, mas ele era muito ruim. A gente assistiu, velho. Estou esperando o Maorang trazer esse graves aí. Outro dive? Mas o Finzal tá aqui agora, mané. Quem escala mais aqui? O Eibu? É, a Férez e Milho, né? É, sim. Acho que sim. A Sanche também faz mais que o Dyr, né? Sim. Tem Milho também. Pra nós, ele escala muito, né? Cara, o EZ é uma barata também, tipo assim, quando o EZ sai na frente, não muda tanto o cinto, sabe? Ah, mano, sei lá. Eu acho que muda, hein? Não, eu tô falando assim, comparado com outros. Obviamente é melhor você sair na frente, você sair atrás ou ficar even, né? Só que, tipo assim, ele vai ter esse ponto do jogo agora que ele não desnou bala, sabe? Ele não cria bola de neve, sabe? Esse ponto aí, acho que sim. Beleza. Os outros bonecos, acho que fazem mais por causa da gota e tal. Mas quando ele pega esse encer river, eu acho que ele é um boneco muito forte, velho. É. E ele não para de puxar o dedo, é difícil matar ele. É porque eu acho que o EZ, você tem que ser muito bom de EZ, mano. Pra fazer, tipo, o boneco realmente valer a pena. Acho que ele tá numa condição melhor agora. Os buffs dele, os itens também estão legais. Eu acho que tá mais fácil, mas eu acho que continua sendo um boneco que, tipo, pra você extrair o 100% dele até quando você tá forte, é difícil. O cara tá o dobro de CS no bot, hein, mano? Um pro outro. Ah, mas eles... Olha o Angel. Mano, o Eibu tá macetando aqui, tá? Foda, deu merda, hein? Deu merda pro Eibu. Deu merda ruim, tá? A Karma não tava na fight? Tava, tava, tava. Tava? Só a Thalia que não tava. Caraca, mano. Caralho, eles perderam isso... Qual é o X3? Já chegou hoje, tá, mano? É, Thalia chegou um pouquinho depois. Chegou pra cobrar. Preocupante. A gente viu aquele primeiro jogo, aquele Stomp tão bizarro, né? Já é outro jogo. Nossa, o dano da Karma, velho. Pô, o Xiao Hao podia ter matado o Bibigode, velho. Ele foi meio... O Xiao Hao jogou meio mal, hein, velho. É, ele matava o Nautilus Insta. É, o Conqueror do EZ, mano. É bizarro, velho. Tava vendo o negócio falando, tipo assim... O EZ, level 1, ele tem um letal tempo, por causa da passiva, né? Que destaca, sei lá, 50% de attack speed, que é muito. E ele ainda tem a runa Conqueror. Então, tipo... Fightar early game com o EZ e ele consegue destacar... É, mano, é bizarro. Não tem como ganhar. Eita, porra. Sequestrou. Esse sequestro, cara. Mas vou te falar. Ah, não. Matou. Tá todo mundo ali. Se tivesse só ele, ele não matava, não. Mas, mas olha só. Agora, hoje em dia, com as mudanças no caçante, o Deer corria, tá? Porque o QD não dá mais slow transformado. É, então. Se ele estivesse sozinho, ele não tinha matado, né? É, não tinha matado. E aí, ele perdeu bastante wave ainda. Mas aí, o bandido, o sequestrador, nunca tá sozinho, pô. Isso, é verdade. Galera, é... LCK voltou. Sério? A 10x contra DK, 0x0, 3 minutos de jogo. 0x0? Ah, não. Ah, não. 1x0 pra DK, mas 0x0 agora no jogo. Ah, mas acho que a gente continua aqui. A gente já assistiu o primeiro jogo. Depois a gente volta pra LCK, né? Você que manda, você que manda. Acho que hoje é full LPL, mano. Acho que hoje é full LPL, velho. Porque vai ter... O jogo do dia hoje é NIP e LNG. Tá ligado? E vai começar já já. Vai começar 8 horas. É, KDF, eu queria ver KDF jogar também. Vê ser legal. É, eu acho que KDF é legal, mas o problema é que não vai dar tempo da gente assistir KDF, tá ligado? A gente vai estar assistindo NIP e LNG. Lá é atropelo também, não é? É, contra Brion. Mas e Brion ganhou, né? Brion ganhou do quê? Brion ganhou do quê? Você perguntou? Ganhou de algum time. Mano, tô tentando lembrar, meu. Da KDF. Da KDF mesmo, né? Nossa, e vai ter KDF Brion agora? Tipo, eles acabaram de jogar. É, é porque não é na mesma ordem, né? Nossa, mas... É, rola isso às vezes. Tentei como é que funciona. Sorteio, né? Gente, o EZ tá muito forte, mano. Acho que não tem como lutar bot side, não, mano. O cara tá 40 de farm na frente também. E tem 40 de farm na frente, tipo... Ah, mano. Nossa. Eu digo mais, mano. Karma Xin Zhao ficando atrás assim é preocupante, velho. Tem, mano. Bem ruim, velho. Esses dois piques juntos muito para trás. Meus filhos querendo me expulsar aqui do quartinho. Porque eles querem jogar Minecraft. Sinto muito, filhão. Hoje não vai rolar agora, não. Depois vocês jogam. Tem que ensinar a gente aí a jogar o Minecraft das lendas. Vai rolar, mano. Tem que rolar. Tem que rolar, mano. Eu nunca joguei Minecraft na minha vida, velho. Eu também não. Ah, ele não morre aqui não, né? Ele tem... Morre. Morre porque o EZ jogou muito bem. Morreu. Nossa. Mas como demora pra matar o cara, velho? É, mas eles fizeram uma parada boa. Tipo, o D saiu correndo e a Karma foi top pegar o Wave. Sim. Legal. Aí o Cassante vai mid, pega o Wave e ninguém perde nada. Eu acho que a Wave tá em todo jogo, mano. É, o problema é que o bot agora acabou por causa disso aí, tá? Porque o Cassante não vai ter peso, né? O Cassante não vai ter nenhuma pressão mid. A Thalia vai ficar puxando e movendo o bot. O Affle só não consegue jogar. Moleque coisa. E tem uma Essence Reaver e o Light tem uma... Caralho, tipo... E patou ele no bot cai, mano. Ah, mas ele foi esperto. Ele não ficou bot, né? Ele já tá indo mid. Esse Cassante é daivado aqui? Acho que não. Chegou, falou que vai resolver o problema. Eu acho que o Cassante é daivado aqui, tá? O Cassante tem R, viado. Mas ele só tem MR, velho. O EZ já tem item. Ele falou que ele vai resolver. Deu TP, falou deixa comigo, sai daqui. Cara, o Cassante não morre aqui, gás. Sem item de armor, sem bota, contra Viego, Nautilus e EZ? Não acho que morre, não. Nossa, acho que morre, mano. Acho que morre, morre muito. 50% de redução de dano. Ele não toma o WE2Z ou o WQ2Z, que é anulado, pelo item dele. O Viego dá literalmente 200 de dano, que é o dano que o item dele dá. Mata nunca. Cara, a gente nunca vai ter essa resposta, tá? Mas aí morriu. Vou nem comentar tal que tá acontecendo aí na tela. A cama foguetando? Eu não entendo porque os times, tipo, LPL e LCK não dão tanta prioridade pra Karma. Eu acho que ela... Eu acho que o mid-game dela é muito forte, mas eu acho que... O late-game dela não tomou, né? É. Eu acho que quando tem uma front-line, tipo, Cassante... A gente viu isso no primeiro jogo, no segundo jogo da EDG. Tipo, a Karma tava muito forte, com alma rextech, só que... O RQ dela só vai no tanque, e não dói nem um pouco no tanque, tá ligado? É, o problema é que se vai alguém, ela já tem outro, né? É, não. Tipo, ela podia dar 3 RQ na cabeça do Cassante, que não dava dano. E aí ele tancava tudo. Ah, cara, que que é isso aí, pô? Isso aqui é batalha de mano de maluco, velho. É, briga do Dragon Ball Z, né? Não, e o G tá ganhando do cara, sabe que o Cassante tem alguém que tem na frente, pô. De moral. O problema é que o G toma muito outscale, velho, sério. O G é muito ruim nisso, velho. Foi esse aí, que já tá 0x2. Tipo, o Cassante vai ser só um boneco melhor agora. É a recuperação da Weib, pô. Reclama não, que eles vão meter 2x0 e acabou. Vai ter o jogo da LNG ainda depois desse, não vai? Tem, tem um jogo ainda. É, pra ser jogão, esse aí. É, a próxima série é boa, né? É. Essa série aí era pra ser um stompzaço, né? Nossa. Nossa, aqui o Pó Félix, tá? Nossa, o EZ tá jogando muito mal aqui, mano. É, aqui é timidíssimo, gás. Aí o Félix vai se recuperando do jogo. É, o jogo já tá ficando bom, já. Eles têm scale melhor. Bom dia, Eumix. Ô, Gruntar. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Teve uma live aqui que você falou que o Colossus não ficava meio bolado quando zoava ele da porra da Wave. Sim. Agora, você sabe se o V7 fica puto quando zoa ele do joga pro alto, joga na pica? Joga pra pica. Ele não fica puto, mas ele fala que não, que não falou, que falou bica. Ah, tá. Joga pro lado, joga pro alto, joga na pica. Ele vai jurar de pé junto e vai discutir contigo e vai falar que falou bica e não pica. Não, tudo bem. Mas não fica puto, não. Eu tenho esse áudio aqui. Posso soltar aqui? Tumulto microfone, filho, não viu? Nossa, mais um aqui pra Félix, tá, gai? Aqui, aqui eu estou torcendo para a minha tropa da Wave. Eu também sou o Wave. O Light, ele é o aço, tá? Apesar dele estar muito fraco, ele é o aço. Opa, 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 opa. Fala, Dudu. Fala, Dudu. Fala, Dudu. Fala que o Dudu não faz nada. Olha o Dudu. Fior aqui, mano. É o que a gente falou, né, Dudão? O dia com o time pior é muito bom, né? O time bom? O dia com o time pior é muito pior. Não, e sabe disso? Vou falar um negócio pra vocês. Essa fight foi muito ruim, né, pra Wave. Só que foi o melhor possível. Foi triple kill pro tipo. Se essa kill fica em qualquer um ali, Viego, Eze, outra ali, o jogo tinha acabado. O Félix pegou mais kill nessa fight? Pegou, pegou. Matou o primeiro cara. Isso é importante também. O S7 pode até ter tentado falar bica, mas não saiu o bica de jeito nenhum. Você jogou o alto, joga de novo aí a volta. Não consegui escutar não, né? Nossa, caiu o mid ainda, mano. Abriu muito gol de... Caralho, velho. Joga pra longe, joga pro alto, joga na bica. Desculpa. É claramente bica, mano. É claramente bica, velho. Ah, muito bom. Mesmo porque bica não tem nada a ver, joga na bica, pô. Não, é porque, tipo, o que tá acontecendo na tela é, tipo, o S7 puxa o cara, aí o Lissin dá o arra de chuta o cara, entendeu? Aí, tipo, joga pro alto, o S7 joga pro alto, joga na bica. Bica do Lissin, entendeu? Mas eu acho que ele teve boas intenções, tá ligado? Em falar bica. Só que não saiu bica, entendeu? Na mente dele talvez tenha sido... Talvez ele tenha falado bica. É, pois é. Joga aí na bica! Pô, tá sem flash no alto, meu Deus. Meu Deus. O Andy vai melhor atalho do mundo? Alguém tira a criança? A criança saiu. Pô, esse jogo aqui vai ser 2x1, hein, guys? Aqui, acho que foi. Diego, 3x1, EZ1, 0x7, 2 itens. É isso. Presos. Travados. É isso, o Thalia é muito boa, cara. É a Thalia do Iagal, essa daí, pô. Nossa, ele deu pra frente, mano. E matou, né? Matou. Matou. Matou pro milho. Tadinho do meu mano, o Light, velho, ele tá tendo que farmar o sapo ali. Todo o cara em centro pra tentar voltar pro jogo, velho. É a única coisa que ele fala são as larvinhas que espalham quando os caras batem na torre. É. O cara tem um mata-craca e um sonho, pô. Se ele fizer uma Dominique agora, mano, gênio da bola, tá? Qual que é a chance dele fazer a Dominique? O EZ? Não, o... O Afélio. O Afélio. Baixo, eu acho. Pô, acho que é o... Tinha que fazer mesmo. Acho que é o necessário, mano. Ele tem que passar por esse Ujir aí, né? Ele é o único cara que mata o Ujir. Também conseguir da IK no Nautilus mais fácil, né? É, acho que contra o Nautilus talvez aí é tanto, é mais dano, mano. Pau do Revolta. Tem um maluco no chat com o teu pau aí na mão. É. É. Tá perguntando o que que rola na Riot quando solta uma dessas. Antigamente dava mais merda, tá? Hoje em dia. Vai tomar um puxão de orelha. Pô, toma cuidado aí. Pá, e não... E beleza, sabe? Se ficar repetindo, aí talvez dê merda, tá? Mas uma vez assim, saiu errado, não... Vai tomar um puxão de orelha, mas tá tudo bem. Ah, acontece, né, mano? Tipo, não tem como. Errar é humano, pô. O V7 tem uma que eu não sei o que ele fala que ele vai... Vai tomar rola no mid. A gente acha que não... Não viralizou, mano. Não viralizou. Caralho. Cara, vê a diferença de jogo do primeiro game, que foi aquele estomp, pra esse. Tipo, parece que não são nem os mesmos times, tá ligado? É. Pô, mas é que foi muita diff bot, não foi não, Dudão. Tipo, o começo já, mano. Foi, foi. Mas acho que é legal a gente ver isso, pra ver como, às vezes, num jogo que uma lane tá completamente estragada, como influencia no jogo inteiro, né? Sim. Porque deu a impressão que o time da OMG era, pô, completamente... Tipo, um academy, né? Jogando contra o CBLOL. Tipo, um academy, exatamente. Deu essa impressão. Aí vem aí no próximo jogo, você acha que os caras vão ser atropelados igual. E não, pô. Os malucos são bons, os caras estão jogando. É que aquele jogo lá estragou total. Mas é que acho que tem algumas coisas que a gente não conta tanto. Tipo, ferramentas. Esse jogo, a Weibo não tem muitas ferramentas. Legal. É um dos Shinzau e da Karma forte pra conseguir dar cara. Se o Aphelios ficar atrás e o Shinzau e a Karma não tiver forte, basicamente acabou o jogo. Porque eles vão ter que... Só afaitar agora, né? Eles vão depender do Aphelios chegar nos três itens pra poder matar o Jirio e o Viego, que vão estar forte. E o Shinzau e a Karma vão ser inúteis. E aí eles contam com o Aphelios e o Milho pra dar 2v8 no jogo. Literalmente. Só que se eles têm, sei lá, um Lucian Milho aí, eles não tomam dive. Porque o level 1 deles é muito melhor quanto o DZ e Náutico. É... Pertando se a OMG não perde mais, eu não sei, velho. Acho que não perde mais. Ah, mano, a LPL, eu nunca duvido de nada, mano. Pois é, o time da Weibo eu acho que ele é um pouco melhor. Eu acho que ele já tem dois itens, mano. tipo, agora eu resolvi ficar peruí, gente. Pra Weibo, pra OMG. Se a OMG trolar uma fight e o Aphelios pegar, tipo, kill, mano. Também não acho que esse jogo aqui tá completamente acabado não, maluco. Não, não. Tá muito... Olha as lavinhas sendo chatas também, né? Acho que o Poker... EDG ganhou, ganhou, guys. 2x0 EDG, mano. Dois jogos muito doidos, velho. Eles ganharam o primeiro jogo simplesmente porque o milho dos caras deu o B. OTP atrás, velho. Tá meio longe. Mas o Oxxan. Vamos matar o Gira aqui. Nossa, o Shaul. Ai, o Shaul morreu. O Shaul morreu. E esse o Gira demora morrer, mano. Mas morre, né? Morre? Morre. Bom ultimate do Aphelios. Morre não, hein? Galera, não morreu não, hein? O Aphelios tá batendo, hein? O Aphelios tá batendo, hein? Ah! Highlight! Highlight! Nossa, mano. Cara, quase que o Light faz história. Nossa, Deus. Quase. Aqui foi Dominic. Quase me ajudou, não. Aqui foi Dominic Diff, tá? Ele não mata esse UD nunca, mano. O EZ vai fazer armor também. Tá maluco. Cara, eu nunca engajaria no UD, velho. Larga o engage e vai pro outro lado. Não vale a pena, né? Ainda mais o maluco que pegou 3 kills naquela hora lá. Mas essa que é a parada do UD, mano. Naquela situação ali, ou você engaja nele, ou você não rota. Opa, parou o recall. Mas tem flash ainda. Ah, mas... Vai ter o TRQ, já. Mata. Mata não, mata não. Tive o flash. Gastou tempo. Ninguém vê o lado positivo aqui. O Angel simplesmente é a melhor Thalia do mundo, né? Isso que a gente tá vendo. O Manu não podia ter tomado esse pick-off, mano. Como é que o cara não flasha o W da Thalia, né, velho? Ai, gente, ele nem tá olhando. Tá com a tela no UD lá. Tomando pick. Tomando pick, né? Ou lá do jogo pra cima. Ou o Caçante, velho. O Caçante é um boneco. Olha o que ele fez nessa fight, velho. Não, isso que eles estão bem atrás no jogo, tá? Essa hora aqui, mano, achei que o Lai tinha que ter dado o passo pra frente ainda, não? Mano, foi NT, viado. Foi NT, mano. Tadinho do Shaw Hulu, né? Sério. Ah, que isso, mano. E o Dira é esse? O Diff dado, pô. Pegou aqueles 3 kills lá. Nossa senhora, vai abrir o quê? Vai abrir 10 cards de gold, velho. A cama tá morta, ainda não tem o EVT. É não, agora que acabou. Seis vai estolar, os caras hitam, mano. Nossa, ele levou T2 lá, 10k. É muito gold na frente, mano. EZ tá ali, é vigo. Ih, morreu o Caçante. Nossa, tá maluco. É GG agora. Uou. É um jogão, mano. Serizaça essa daqui, tá? Mas é, rolou a mesma coisa, né? Tipo, os dois jogos acabou pelo bot. É GG, guys? Não sei se é GG ou não. Acho que não. Acho que é. Ué. Ah, se não for, é B, é homem GG, né? Meu Deus. O que é isso? Coisa entrou. Meu Deus. A Félix tá batendo. Alívio. Meu Deus. Rapaziada. Meu Deus do céu. Nossa, saiu vivo. Saiu vivo? Tem que sair ouviu? Opa. Meu Deus. Nossa, e é Drake pra eles, é Drake. Meu Deus do céu. É o milagre da Uebo? Mano, o EZ deu E no meio de cinco pessoas. Que isso? Vem chegar direitinho. Colou pra pica. Mano, que loucura. E o jogo vai se estender, tá? Por causa disso. Joga pro lado, joga pra cima. Joga pra... O EZ se jogou pra pica, né? E ele ainda tinha tomado o E do Xin Zhao, pô. Mano. Nossa. O W, né? Que doideira, velho. E é isso, EZ. Não, e agora o Light pegou... Largo Dominique, tá? Pegou. Essa fight aí do jeito que foi, se fosse eu ou o Light batendo, ia ser a mesma coisa. Pra ver o tanto que o EZ ajudou ali, né? Só pulou no meio. Mano, e agora eles tem muita Weave pra farmar, velho. Dois minutos aí pra farmar, velho. O Afelius aí já começa o quarto item. O que será que ele vai lançar? Uma BTzona, acho que é, né? Com BT? Não, com Martelo, não. Não, não, não. Agora. BT, BT, BT. Quarto item, entendeu? Ah, o Afelius, tá. É. BTzinha, né? Pra ter um sustenzinho quanto um pouco da Thalita. Martelo tá falando de quem do Xin Zhao? Não, o do EZ do EZ. Não, o EZ vai fazer Shojin, acho. É. Shojin pro EZ é muito roubado, velho. É, eu vi que tem três itens aí. Tem muito tempo que eu não vejo um Django com três itens. Tem. NFT. Pois que eles tiraram o esqueleto da Django, foi uma merda, mano. Hora da verdade. E é isso, o Xin Zhao. É, tem como não, galera. E agora? Uau, o Afelius tem muita chacana ali, mano. O Afelius tá ruim, né? Mas é que não tem gauge, né? Agora ficou boa, agora ficou boa. Ai! Não tem gauge, eles não conseguem limpar a wave, mano. Isso tá estancando, velho. Quinze anos. Será que é mais um throw aqui? Não, não tem como. Ele só bateu no next aí, é muito minion. Essa base throw lá, verroubada, mano. Um a um, tá? Um a um. Um a um. Jogão. Jogaço, velho. Jogão, jogão. Jogão, jogão.